Se não, vamos deixar claro, esse sim e esse não. Sim, porque obviamente a machine, como estamos falando, é software que produz música tanto com material interno como com material que a gente pode importar na machine. Ou seja, o conhecido sampling. A gente pode fazer sampling perfeitamente sempre que a gente grave os instrumentos ou que a gente já grave as caixas de ritmo, o que você quiser, um tocadisco, o que você quiser gravar. Seja de onde for essa fonte que você quer gravar, você tem que passar por uma interface de áudio. Por exemplo, aqui eu tenho uma, que é a interface de áudio Complete Audio 6, também da marca da NITB Instruments. Liga a machine no computador e liga a interface de áudio no computador. E assim, exatamente como estou criando essa ponte para poder sair para o mundo analógico, que são as caixas. Digamos, executar todo o digital que está aqui. Então, nesse sentido, sim, claro, podemos gravar, podemos resamplear, podemos editar todo o sampling, podemos fazer inúmeras coisas que estão explicadas também, por sinal, no curso, né? Como você incorpora áudio, como você edita, como você faz uma coisa que é importantíssima na machine, que se chama slice, né? Que é criar fatias do que você está usando para poder sacar fragmentos dos loops para você usá-los e executá-los do seu jeito. E pode ser, claro, usado sempre passando por uma interface de áudio.